Oi gente, tudo bom com você? Eu sou a Leandra. Então gente, hoje o louvor é o Deus do secreto, esse louvor é muito lindo. No decorrer dele, principalmente no refrão, fala que a gente não está só, que Deus é um Deus que nos vê quando o homem não mais nos vê. Então, quando você pensar que ninguém está te vendo, que ninguém está te observando, que ninguém está se importando com você, saiba que tem um Deus que se importa com você, que te vê, quando ninguém mais te vê. Esse louvor, como eu falei no outro vídeo, eu disse que se vocês quiserem que eu faça algum cover, é só vocês deixarem nos comentários. E esse foi a pedido do meu amigo Paulo. Paulo, que Deus te abençoe, tá certo? Alguns cover podem demorar, gente, que eu vou aprender nas músicas e vou gravando, certo? Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Que Deus possa falar com vocês através desse louvor. Minha trajetória é marcada por conquistas, minha arma foi a fé. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou, mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não pude imaginar, perdi meu chão, vejo como chora o meu coração. Dessa vez, eu não consigo te tocar, eu não tenho forças pra aclamar, confesso, já tentei. Dessa vez, eu entrei no quarto e tranquei a porta, só tu podes me encontrar, pois tu és o Deus Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só, mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não pude imaginar, perdi meu chão, veja como chora o meu coração. Dessa vez, eu não consigo te tocar, eu não tenho forças pra aclamar, confesso, já tentei. Dessa vez, eu entrei no quarto e tranquei a porta, só tu podes me encontrar, pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só, eu não estou só. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no secreto Pois tu és o Deus que me vê Quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no secreto Tu és o Deus que me vê Quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Você não está só Eu não estou só Eu não estou só Eu não estou só